Fala família Vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta Direto Nordeste para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama e no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema polêmico para reflexão. Vimos aí que na quarta-feira o Vasco pagou salários de atletas e funcionários. E de onde teria vindo essa grana? Por que as pessoas físicas continuam emprestando dinheiro ao clube? São práticas que já vêm ocorrendo há décadas no clube. Por que o clube sempre recorre a essas circunstâncias? Por que os presidentes que aí estão acabam assinando confissões de dívidas, de dívidas que prescreveram? Por que isso é interessante? A quem isso interessa? Será que o Vasco se dá bem nessa? E nessa quarta-feira dessa semana o Léo do canal da Torcida Vascaína levantou uma pauta importante na live de quarta-feira com os convidados doutor Jorge Veríssimo, doutor Walter Brito e José Pedro que estiveram na bancada debatendo sobre o assunto de onde teria vindo este recurso. Mais um empréstimo pessoa física. E o porquê desses empréstimos estarem passando o tempo todo por debaixo da ponte? A quem interessa isso? Então depois da vinheta a gente vai trazer o vídeo que fala sobre tudo isso através de uma posição do senhor Walter Brito. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo e também compartilha, leve esse vídeo para mais amigos vascaínos. Beleza? Se quiser ajudar o canal pode se tornar membro aqui do canal ou de repente se não conseguir se tornar membro do canal você pode fazer um pix aí, na tela está passando o nosso pix aqui do canal em qualquer valor. Beleza? Então roda a vinheta! Isso pode ser coxado na frente? Claro, claro. Claro, pode, né? Eu imaginei que sim. Ô, Petrão, o que aconteceu com o Zé do Táxi? Porque o Zé do Táxi emprestou dinheiro ao Vasco, dessa forma que a gente está falando aqui, sem ser oficial, viu, Léo? Mas o que aconteceu? O Eurico saiu do clube. Quando o Eurico saiu do clube, o Vasco foi e questionou a dívida, essa dívida não existe. E a justiça decidiu que a dívida não existia. Porque fez o quê? Fez uma perícia e tal, não existe essa dívida, não tem como, não tem nenhum documento que dê amparo legal a essa dívida. Só que aí, quando o Eurico volta ao poder, o Eurico faz uma manobra judicial, no segundo grau, o relator do processo, que já tinha concordado com a juíza, volta atrás e logo depois que ele dá uma decisão monocrática voltando atrás, o Eurico corre e faz um acordo com o Zé do Táxi. Então, esses são riscos. Quem assumir amanhã pode simplesmente dizer, não pago, não pago, vamos para a justiça brigar. Até porque, para você me cobrar, você tem que provar a origem do seu dinheiro, que você tinha condições de emprestar. Eu tenho uma pergunta aí, no meio disso tudo aí. Vocês falaram que todo empréstimo tem que passar pelo conselho deliberativo, correto? Todo empréstimo oficial, pelo estatuto. O estatuto prega isso. Todo empréstimo, cara, rapaz, abre muito, mas abre muito, às vezes o estatuto também abre muito, aí a possibilidade... Mas não é culpa do estatuto, não, Léo. Aí é a manobra do sujeito. É por isso que eu peço a especialização hoje. Você não pode emprestar dinheiro ao Vasco. Mas ele empresta, declara que emprestou, cobra os juros, leva para o conselho e o conselho aprova. O conselho tem que aprovar os juros, por exemplo. O oficial que eu digo é isso. É que é levado ao conselho. Um empréstimo que não é oficial, que é feito igual você falou aí, né? Nos riscos de quem emprestou e tudo mais. Como é que isso entra no balanço do Vasco? Não entra. Não entra. É que tá, não entra. Mas depois aparece como confissão de dívida, é isso? Exatamente. É isso aí. A jogada é essa, né? Ou então vem o seu Carlos Leão, que agora quer dar de santo, e consulta o outro lá. Ele botou o dinheiro, botou. Então eu vou botar aqui no balanço. Mas bota a reveria? Não, bota sem nenhum fundamento em documentos, que comprovem o empréstimo. O que é isso, gente? Mas foi o que aconteceu. O que é isso? Ele falou isso no seu programa. Eu quero parar de perguntar, porque quanto mais eu pergunto, o pior. Na hora que ele falou isso no seu programa, eu dei o meu dislike, você ficou bravo comigo. Eu não sei quem dá dislike aqui, então eu não fiquei bravo contigo. E também o dislike é live, é válido na live. Cara, mas vamos lá, né? Vamos recapitular aqui para a galera de casa poder entender, e eu também. Bom, quer dizer que eu posso te emprestar, você não declara e depois você lança? Eu posso falar uma coisa aqui? Você não pode fazer isso. É errado. Mas eles fazem. Mas isso aí não seria lavagem de dinheiro? Foi feito anos e anos no Vasco. Isso aí não seria lavagem de dinheiro? Exatamente, é lavagem de dinheiro. Você não tem um mês na hora de falar, Pedro, que ela lavagem de dinheiro? Eu tentei dar um exemplo claro. Eu tentei dar um exemplo claro que foi o caso do Zé do Táxi, que é documentado. O perito diz, o Zé do Táxi, o Diano não entrou no Vasco. O perito diz, se o Zé do Táxi não tinha como emprestar, as empresas dele não tinham lastro para emprestar, então é lavagem de dinheiro. O que ele fez foi lavar dinheiro no Vasco. Ele botou um dinheiro que ele não declarou, porque não estava na declaração dele. Ele não tinha lastro pela declaração dele para emprestar. A empresa não tinha. Ele não pagou o imposto daquele dinheiro. E depois ele veio receber o dinheiro lá na frente. É isso que ele falou. Tipo, eu não estou acusando ninguém não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a prática... Léo, isso está no processo judicial, na perícia judicial. Estou falando aqui. Eu fui expulso por isso. E voltei para o clube. E voltei ao clube porque justamente provei que eu falei em cima de documentos. Eu não estou... Eu falo em cima de documentos. Cara, um dinheiro que você não declara... Ah, é só um minuto, só um minuto, Pedrão. Um dinheiro que você não declara... Esse dinheiro ele entra do seu bolso sem nenhuma... Tipo assim, sem nenhuma declaração e fica ali seis anos no clube. Você recebe ele com juros e ele passa a ser notificado no seu balanço depois de seis anos. Cara, não tem outro nome para me dar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.